Final de semana, às vezes as pessoas querem fazer algo diferente. Teve o aniversário de uma senhora de 70 anos. O filho dele levou ela lá, ela atirou até com um fuzil, saiu maravilhada. Falou assim, ó, mãe, vou levar você pra fazer uma coisa diferente. Aí foi com os netos e tal, que é o tiro recreativo. A gente montou um combo pra ela, começou com um riflezinho 22, com baixa energia. Não, eu quero atirar com um negócio mais forte. Aí atirou com o fuzil. Então, esse tipo de modalidade não se pode mais, né? Mas o que a gente pode fazer? O que pode ser feito, né? Os cursos. Então, é uma coisa mais formal, né? Aí tem todo um trâmite ali, uma quantidade de cargos horários e tal. Mas isso, pra quem não tem ainda, não é habilitado, ele pode ir ao clube pra fazer o curso. Então, a gente tem várias modalidades ali. Tem curso de um tipo de armamento, como um combo com vários tipos de armamento. Então, a pessoa que nunca teve contato com uma arma de fogo, quer ir até o clube, quer ter esse contato, quer fazer o curso, ela já sai habilitada pra quando o próximo decreto autorizar a aquisição de novos CRs, né? Que são certificados de registro pra atirador, ela já está habilitada. Então, ela já cumpriu um dos requisitos. Aí ela pode dar andamento no restante da documentação, né? Muito bom, muito bom mesmo.